Manda, mantenha Manda, mantenha Mas aproveita, Manda, mantenha Manda, mantenha Manda, mantenha, para todas as minhas famílias Amigos estranhos, conhecidos, fãs, admiradores Amantes de minha trabalho Manda pedir para as minhas contínuas Sempre a cobertura Que é incondicional Mesmo que um milionário Não pode cumprir alguém Não pode fazer alguém gostar de mim Não pode cumprir alguém Então, quem está cativando cada vez mais Para entrar na música Para sentir mais inspiração Quem está bem com esse talento É nós Agradeço a todos Mesmo aqueles que estão com um outro olho Quem está comendo as minhas coisas negativas É tudo positivo Obrigado para todos nós Fiquem atentos Dia 27 também canta na Cidade Velha Roubeira Grande Em peso não está conto com nós Não só para mim Para nós tudo que estamos lá Mas está conto com nós A participação para a Mória É fruto de Roubeira Grande Que a música que me faz de Roubeira Grande Que ela é uma mensagem Que nos transmite para nós tudo Obrigado para todos nós E está conto com nós Para a Barana Que é uma moral fundamental Que é só para a Flama também Para a Barana mesmo Ok? Que ela é uma mantinha de carlitos Ligou a segunda Também é uma joguinha Mas essa tamanha Vocês mantinha não vai Bom dia Uma semana mantinha Para minha tia Que está viajando E para minha família Ela cozinhar Para ajudar minha mãe Para ajudar minha família Com o que as que são já Nasceu na manhã Ainda manda minha mãe Mantenha E minha família Ela cozinhar Ainda manda minha bom dia Principalmente para minha mãe E todas as minhas famílias E todas as minhas comunidades E todas as grandes comunidades De zona Que se eu estou já não gosta ali Também no país fora E a continuação de um bom dia Para nós tudo Bom dia Ainda manda minha mãe Para minha irmã Que está na Portugal Para minha vizinha E para minha mãe Que está lá na casa Ana Agostinho Alves